Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Minha amiga sonhou parindo. Sonha parindo um dos melhores sonhos que existe. Tá? É. O bebê nasceu, o feto parecia ter quatro meses. Aí é parto prematuro. E nele estava escrito quatro meses. Na cor salmão brilhosa dourada. Olha o sonho enigmático. Não é? Tá saindo muito sonho enigmático, né? Sonhar parindo é muito bom, mas aí não é parindo. Aí é praticamente abortando. Porque é um bebê de quatro meses. Ainda vem marcado. É alguma coisa dando errado. Ele nasceu vivo ou nasceu morto? Bebê nascendo morto é desesperança. Bebê nascendo vivo é esperança. Mas aí não é um parto normal. É o chamado parto macabro. Sonhar parindo é o melhor sonho que você pode ter. Porém, se for parindo macabro, o que é parir macabro? É o cara parir um macaco, parir um coelho, parir um cachorro, parir um aborto, parir uma criança morta. Aí chama-se parto macabro. É uma coisa macabra que vai acontecer. Aí tem que ver os detalhes. Eu queria detalhes, por favor, porque esse sonho é muito enigmático. Sonho é muito enigmático. Então, sonhar abortando é as coisas dando errado. É. É com o tamanho de quatro meses, pastor. Não é isso? Não, ele falou que tinha quatro meses e tinha um nome escrito dizendo que era de quatro meses. Eu queria que ele desse algum detalhe. Esse sonho não é bom. Esse sonho é alguma coisa prematura. Aí tem que ver se o bebê estava vivo, é uma coisa. Se o bebê estava morto, é outra. Aí é por isso que eu fico pedindo detalhes do sonho, detalhes. Mas até aí é macabro. Sonhar parindo macabro. Macabro é o quê? É sonhar parindo uma pedra, sonhar parindo um ovo, sonhar parindo um macaco, um gato, uma criança morta. Nasceu como se estivesse morto. Então é desesperança. O parto é macabro, é praticamente um aborto. E então sonhar abortando nos sonhos significa desesperança. Algo dando errado. Aí tem que ver o pormenor dos sonhos, o que é que tem próximo, para você somar com o sonho. É como vaca. Vai somar com o que a vaca fazia e vai somar com o que está ao redor da vaca. É. Então chama-se parto macabro. Escreva aí, por favor. Parto macabro é aquele parto que não é normal. Seria parindo uma cobra, um macaco, um cachorro, ou parindo uma criança prematura, como essa de quatro meses. E ela estava morta. Era um feto. É. Então isso significa alguma coisa que vai dar errado ou está dando errado na vida dela. E é algo prematuro. Algo prematuro é aquilo que a gente espera, que vai dar e não dá errado antes de começar. Então esse sonho mostra que algo está dando errado ou vai dar errado na vida dela. Deve repreender. Né? É. Hum? É. Nasceu como se estivesse morto, pastor. Olha. É. Então esse sonho não é bom, não. Você deve orar, pedir a Deus que repreenda este sonho. Chama-se parto macabro. Sonhar parindo é um dos melhores sonhos. Esperança, fé, novo tempo. Né? É. Até homem parindo, porque tem sonhos que é o homem que pare. É a mesma coisa. É algo bom que vem aí. Mas se esse parir, esse bebê, tiver alguma coisa macabra, muda totalmente a interpretação. Aí já mostra a coisa macabra. Nesse caso, é coisa prematura. Aquilo que o cara faz antes do tempo. Como é prematuro, né? O cara faz a vexado. Como é o nome? É. O que pode ser, geralmente, é um relacionamento ou coisas financeiras que vão dar errado. É. O parir. É. O que pode ser, pastor? É algo dando errado. Algo prematuro, assim, é quando o cara faz rápido, é precipitado. É, pronto, obrigado. Algo precipitado. Algo precipitado. Esse parto aí está ligado à precipitação. Ou seja, algo que era para demorar mais um pouquinho, nasceu antes do tempo. É. Então, esse sonho pode ser um namoro, pode ser um noivado, pode ser a vida financeira. Algo que está planejando, que está em andamento, poderá ou dará errado. Né? É. Quem é que está me entendendo? É. Quem é que está me entendendo, gente? Tem mais alguma pergunta? Então, mas sonhar parindo é um dos melhores sonhos que tem. É. Mas parindo coisa errada, não. É assim, coisa errada que eu falo é macabro. Está bem entendido? Muito obrigado. Eu espero que não aconteça esse sonho. Quando o sonho é ruim, a gente espera que não aconteça. A gente pede a Deus para não acontecer. Peça a Deus para não acontecer. Pode ser financeiro, pode ser emocional, social. É. É algo errado. Algo que poderia ser bom e deu errado. Né? Ok? Ok? Pronto.